Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá Umbanda, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian, eu sou a Silvana, é na hora assim, eu joguei isso, tem que falar, e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega algum assunto relacionado a Umbanda ou ao Espiritismo, ou espiritualidade como um todo, e discorre sobre ele. E hoje a gente vai bater um papo um pouquinho diferente, aliás, a dinâmica do programa vai ser um pouquinho diferente. Teve um irmão nosso, não sei se eu posso falar o nosso nome, então você vai saber que o vídeo foi baseado em uma solicitação sua, e se puder, num outro vídeo eu te agradeço por ter comentado, por ter sugerido isso. Na verdade, em muitos vídeos, quando a Silvana está junto, eu sempre falo, né, Su, você que veio, Silvana eu chamo de Su também, onde eu explico o porquê isso. Eu sempre falo, né, Su, você que veio com o Espiritismo, você que estava no Espiritismo, você que tem os cursos do Espiritismo, e aí esse irmão ele falou, Renata, então por que que ela não conta um pouquinho dessa questão do Espiritismo? E o que levou ela a Umbanda? Por que que eu mudei, né? O porquê dessa mudança, o que que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, né, como é que funcionou todo esse processo? Então, hoje eu trago uma entrevistada pra vocês, muito especial, ex-espírita, hoje umbandista, amanhã na igreja evangélica, quem sabe? Mas enfim, hoje a minha entrevistada de honra é a Silvana. Silvana, prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado por ter vindo. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Su, conta pra gente, assim, rapidinho, o que que te levou primeiro ao Espiritismo? Bom, então, assim, eu sou de família católica, eu fui batizada, fiz primeira comunhão, normal. Meus pais, com muitas perguntas que a igreja não sabia responder, buscaram por respostas, né, e eles chegaram então ao Espiritismo. E aí, a partir daí, uma coisa puxa a outra, né, eu comecei a frequentar com eles, no começo eu ia só tomar passe, eles também, aí eles começaram a fazer cursos, enfim, aí depois de vários cursos se tornaram trabalhadores da casa. E eu fui seguindo os mesmos passos, porque o Espiritismo responde a todas as dúvidas que a maioria das pessoas tem, pelo menos as minhas dúvidas foram todas esclarecidas. Posso fazer um adendo só? Pode. Realmente, meus irmãos, quem buscar ler, é importante a gente sair do nosso mundo de Umbanda e abrir a cabeça e se permitir estudar de tudo, né, e realmente os livros do Espiritismo, eles respondem muitas e muitas dúvidas, tá? Inclusive, só para posicionar, para você virar um médium, quando a Umbanda começou, para você entrar na tenda Nossa Senhora da Piedade para trabalhar como médium, um dos requisitos era que você lesse a obra de Allan Kardec, tá? Pode voltar. É, enfim, eu sou muito curiosa, eu quero saber o porquê das coisas, eu não aceito respostas como é assim, porque sim, é assim, aceita e acabou, eu não consigo. Como as religiões dogmáticas, não é mesmo? O catolicismo, por exemplo, ele tem os grandes dogmas, então, a virgindade de Maria, a infalibilidade papal, são coisas que são inquestionáveis, acima do bem e do mal. E nas religiões mediúnicas como um todo, isso não existe, nada é dogmático, tudo tem um porquê e um pra quê. Isso, aí no Espiritismo eu fiz um curso preparatório, que é como se fosse uma introdução ao Espiritismo, depois eu fiz o Aprendizes do Evangelho, esse preparatório é um ano de curso, Aprendizes do Evangelho são dois anos de curso, tem o curso básico 1, básico 2, cada um um ano, que também é um estudo mais aprofundado do Espiritismo, então, primeiro é o preparatório, depois o básico 1, básico 2, Aprendizes do Evangelho, que são dois anos, e o curso mediúnico, que são mais dois anos. Eu fiz todos esses cursos, e, nossa, eu adorava o Espiritismo, eu estava muito satisfeita com isso. Até então eu conheci o Renato, e ele me falou da Umbanda. Só falar, se eu estiver errado, você me corrija, que eu acho importante citar isso. Aí, a Silvana, assim como os pais dela, viraram trabalhadores do Centro Espírita, então, eles se reuniam lá no dia e hora programado, como é a nossa sessão, faziam uma oração, uma prece, assim, um ritual diferente do nosso, e dava um passe nas pessoas também, tinha uma outra sala que era de desobsessão, e assim por diante. Então, isso existia. O passe é diferente do passe nosso na Umbanda. O passe deles é o passe magnético, é o passe sem estar incorporado, e sim, medianizado, que tem uma diferença bem grande de um para o outro. Então, a Silvana, ela tinha todo esse preparo, ela trabalhava por vezes, ela tinha a psicografia, a mecânica, que é onde você tem a, claro, a audiência, né, você recebe a mensagem, você escreve o que veio para você, e assim como 98% dos espíritas, ela tinha uma visão que a Umbanda era o baixo espiritismo, que a Umbanda era o demônio, que na Umbanda a gente mata criancinhas. Não, não era assim também não, ele está exagerando. Não, assim, eu não conhecia a Umbanda, eu não sabia nada sobre a Umbanda, o que eu sabia, né, na minha cabeça, era que Exu e Pombagira era o demônio. Quando aquela vez que você falou que você passou a frente da casa de Umbanda, tinha imagem de Zeprind, você falou, nossa, eu nem olhava, eu passava em frente às casas, né, ou de produtos religiosos de Umbanda, né, eu nem olhava, eu via aquelas imagens de Exu, nossa, eu falava cruz credo, sangue de Jesus tem poder. Não, mas eu morria de medo de Exu. Já hoje é a louca das lojas, quer entrar, quer ver, quer pegar. Ah, eu adoro, hoje em dia eu amo, vocês são de Exu, vou lá. Mas então, era essa a visão que eu tinha. Só que assim, engraçado, porque eu não tinha conhecimento mesmo, eu nunca parei para pensar, mas e o preto velho? E acabou, nunca estudei isso. Só que no centro que eu frequentava, que eu ainda frequento, de vez em quando a gente vai... Até eu vou, tá, gente? Até eu vou. É muito bom isso. Tem uma sala que chama Pai João. Só que eu nunca associei, sabe, Pai João, eu falava Pai João, sei lá, sala Pai João. Hoje eu entendo, né, Pai João é um preto velho, gente, você vê como todo mundo trabalha em conjunto. Mas enfim, a visão que eu tinha, quando ele começou a me explicar o que que era Umbanda, ele falou, mas pra que fumar? Mas o que é essa história de charuto? Pra que bebida? Ai, que absurdo. Esses espíritos não são evoluídos. O espírito que precisa de pinga pra trabalhar? Pelo amor de Deus. Porque, só pra dar mais um comentáriozinho. Aliás, eu vou te cortando, desculpa, Tassu. Mas assim, porque no espiritismo eles falam que o mentor, o espírito que se manifesta lá não precisa de absolutamente nada para trabalhar. É, não precisa ter nenhum veículo. Nenhum veículo. Nós sabemos que na incorporação na Umbanda, no trabalho mediúnico na Umbanda, precisa ter mais por nós do que pra eles. Mas eles utilizam, enfim, no outro vídeo eu falo, falo sobre, sobre isso também. Pode continuar. e eu assim, como eu sou muito curiosa e eu conhecendo o Renato, claro que eu sabia que ele era uma pessoa de bem e ele me falando, não, você vai não ler nada disso e ele começou a me passar umas literaturas e eu li, assim, nossa, eu engolia os livros, né, porque eu adoro ler também. Então pra mim foi muito fácil. Aí eu comecei a ler, comecei a entender e aí assim, eu fui de cabeça aberta, né, sem ficar... Você recorda os dois primeiros livros que eu te passei, não? Pra você ler? Tambores de Angola e Aruanda, né? Tambores de Angola do Robson Pinheiro que é um escritor espírita que psicografa através da mediunidade de um preto velho chamado Pai João e te passei o Guardião da Meia-Noite, lembra? É, esse foi depois. Foi depois? Foi primeiro esse e o Aruanda que é a continuação dos tambores. É, quando eu vi que ela tinha dado esse passinho já, eu falei, agora vamos passar o Guardião da Meia-Noite pra ela entender um pouquinho mais da dinâmica. Se vocês quiserem introduzir a Umbanda pra alguém, Tambores de Angola é uma ótima opção. Enfim, então, aí eu comecei a ler, comecei a me interessar, aí até que um dia ele falou, ah, vamos numa sessão comigo. Ele ainda não, ele tava no momento sem trabalhar, sem, depois que a avó dele faleceu, ele ficou um pouco... Eu não tinha retomado o meu trabalho mediúnico ainda. Então eu era um assistente. uma casa, né, de confiança pra ele trabalhar. Enfim, aí a gente foi numa sessão que é onde a gente trabalha hoje. Quando eu entrei, eu comecei a sentir uma coisa assim que eu falava, ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo estranha, não estou gostando disso. E começou a me dar uma certa... um medo, assim, eu falei, nossa, meu coração está um pouco acelerado demais, eu nunca senti isso, coisa estranha. Começou a tabaque. Aí eu comecei a sentir assim, uma coisa muito forte. Fui tomar o passe, me deu um lele, assim, que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui está esquisito, eu não conheço essa sensação, porque no espiritismo, a vibração, ela é muito mais sutil, ela é muito mais leve. Tanto é que, assim, eu tinha que me concentrar bastante. Se eu perdesse a concentração, eu não conseguia mais retomar. E aí já era, eu não conseguia mais dar continuidade para o trabalho. Às vezes, a gente ia fazer, assim, sessão de, não é desobsessão, é uma sessão, assim, era auxílio aos recém-desencarnados. Então, são aqueles espíritos errantes que não sabem que morreram, aí a espiritualidade levava lá para a nossa sessão. E as pessoas incorporavam, os médiuns, né, incorporavam, e outros médiuns iam doutrinando, ia explicando, ó, você morreu, mais óbvio que com outras palavras. Vocês percebem que o trabalho realizado pelos nossos irmãos espíritas são um pouco diferentes dos nossos trabalhos e que um complementa o outro, eles andam em conjunto, né, então, assim, os dois são necessários, é uma simbiose, um precisa do outro para existir, eu diria. Isso. Então, assim, tanto é que quando, assim, se a médium do meu lado recebesse, primeiro, nossa, eu ficava desesperada porque às vezes chegava chorando, às vezes chegava gritando, então, nossa, eu ficava desesperada, eu já abri o olho, assim, meio, né, um olho aberto, outro fechado, para ver o que estava acontecendo porque eu ficava muito curiosa, aí eu já não conseguia mais, já era, assim, não adianta que eu não conseguia mais voltar. E na Umbanda, é totalmente diferente a energia, assim, você não precisa ficar, nossa, deixa eu me concentrar aqui para ver, é uma coisa muito fácil, se a gente fala que a Relô está pego, né, a entidade faz, assiste, já pegou, então, isso também me chamou muito a atenção. Enfim, aí eu comecei a perguntar mais para ele, daí depois desses dois livros, eu fui lendo outros, eu li um monte de livro. Ela, não sei se ela esqueceu, ela não quer falar, mas a primeira vez que ela passou em consulta com o Preto Velho, ela me comentou depois que ela, que na hora que ela se ajoelhou, ela estava pensando, ela mentir, se ela for mesmo. Ah, é verdade, isso também me ajudou, assim, a ficar mais, abrir mais os meus olhos para a Umbanda, porque essa primeira vez que eu fui, eu estava sentindo essas coisas, eu achei estranho, e estava muito frio esse dia, e eu estava com uma blusa fina, e eu ficava assim, com o braço cruzado, instinto, né, de quando você está com frio. Aí uma moça, né, que ficava lá, eu falava assim, descruza o braço, eu, ai, caramba, tá bom, né, descruza. Assim, eu fiz isso de cruzar o braço, umas três vezes, e as três vezes ela me chamou a atenção. E eu, ai, mas que saco, eu pensando, eu quero, eu estou com frio, né, enfim, e aí, quando eu fui, era a sessão de preto velho, eu ajoelhei, lá, ele estava sentadinho no banquinho, eu ajoelhei, e ele fez assim pra mim, fia, pera só um pouquinho. E ele começou a colocar a erva no cachimbo, e eu lá, olhando, esperando, né, e eu pensando, nossa, gente, mas que desnecessário isso, pra quê, meu Deus do céu. E aquele atabaque, e eu meio nervosa, enfim, aí ele terminou, deu uma baforada lá no cachimbo, aí me deu um passe, né, aí a primeira coisa que ele perguntou, eu falo assim, a fia tá perguntando pra quê, né, por que que eu preciso desse cachimbo? Aí eu assim, eu fiquei meio, ai meu Deus, como é que ele sabe? Aí enfim, ele me explicou e tal, aí depois ele assim, e a fia também tá perguntando, a fia também não sabe por que que não pode ficar com o braço cruzado, né, aí pronto, aí já me ganhou ali, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Enfim, aí, curiosa que sou, comecei a ir a fundo nisso, né, perguntando sempre pro Renato, que o Renato assim, é meu, é meu professor, né, qualquer dúvida que eu tenho, é a ele que eu recorro primeiro. E aí depois começou, Tadinha dela. E aí depois que eu aprendi bem sobre caboclo, preto velho, eu fui mais além das, nas outras linhas, e comecei a estudar mais sobre Exu e Pombagira, que assim, me surpreendeu muito, assim, positivamente, né, então, hoje eu fico muito chateada quando eu escuto, de pessoas que Exu, Pombagira é o demônio, porque assim, eu não tinha preconceito, assim, eu achava que era isso, mas, na verdade, não é preconceito, o meu preconceito era o negócio de sacrifício de animal. Veja, na verdade, não é que a Silvana, a espírita, tinha preconceito, mas a Silvana, a espírita, assim como muitos, e muitos, e muitos espíritas, era um preconceito, né, e continuam achando assim, tadinho, estes irmãos menos evoluídos precisam disso, então, deixem eles no caminho deles, eles não percebem que a evolução não é aí que se mede, né, demora pra, pra, pra eles entenderem isso, infelizmente. É, então, aí que eu li o Guardião da Meia-Noite, e depois disso eu li o Cavaleiro das Trevas também, né, não lembro a ordem, mas eu li vários livros também, e fui me apaixonando. Cavaleiro da Estrela Guia, ó, Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro da Estrela Guia. E aí eu fui, fui me aprimorando, né, e fui me apaixonando, e também, assim, depois que eu comecei a estudar sobre a Umbanda, eu comecei a sonhar muito, eu tinha, eu tenho até hoje muitos sonhos, é, muito reais, eu sonho com as entidades, eu sonho, assim, com fatos que depois acontecem, e quando eu era espírita, não tinha essas coisas, eu nunca vivia. Projeções astrais, também acontece, acontece muita coisa física com a Silvana, muita, muita sensação, física, pra mostrar que o caminho, porque, assim, isso tudo ela tava lá fora, ainda na assistência, né, e eu lembro que no começo, quando eu falei que eu ia retomar a minha caminhada mediúnica, e que eu teria duas sessões na semana, as segundas e as quintas-feiras, ela ainda pensou, pô, mas tem que ir as duas, vai uma, não vai outra e tal, aí eu concordei com ela, mas na minha cabeça eu falei, ah, eu vou nas duas e ponto final, né, hoje, a gente vai nas duas, final de semana, vamos pro santuário, vamos pra não sei onde, vamos não sei o que, tem macumba, a gente tá indo. É, eu realmente abracei, porque a Umbanda é uma religião apaixonante mesmo, ainda mais no meu caso, assim, eu que não tinha, não acontecia nenhum fenômeno comigo, eu simplesmente acreditava, eu tinha fé, nos amigos espirituais, eu sempre pedia pro meu mentor e tal, mas eu nunca tinha vivido nada disso, do que eu tô vivendo agora, e depois que eu comecei a sentir, aí que eu migrei, assim, agora o espiritismo e a Umbanda, eles se complementam, né, é que tem muitos espíritas, que acham que eles estão certos, eles não admitem outro tipo de, de espiritismo, não, né, eles não acreditam em outras entidades, que não a deles, eles acham, assim, que a Umbanda é, tipo, é aquilo que a gente falou, que são espíritos menos evoluídos, que precisam, é a realidade, tem que falar, eles pensam isso, tipo, são os faxineiros, entendeu, eles são os, nossa, os top de linha, e a Umbanda é, fica no chinelo, mas não é bem assim, né, gente, não é bem assim, lógico que hoje eu sei, o que mais que ele perguntou? Ah, eu acho assim, ó, quando, quando, você fica numa, numa religião, numa doutrina, como eles chamam, elitizada, por mais que eles discordem da palavra, elitizada, elite, eles imaginam que por conta da, da base nos estudos que eles têm, e que nós não tínhamos, porque isso está mudando, a Umbanda tem fundamento, é preciso muito estudar, ah, muito, e, então, baseado nisso, eles ainda julgavam que eles estavam, alguns passos à nossa frente, que um dia, se Deus quisesse, a gente chegaria, até a evolução deles, hoje, aquele espírita, que se permite entender um pouquinho mais, vê que não é nada disso, absolutamente nada disso, muito pelo contrário, ele percebe que a evolução, é muito diferente do que eles imaginam, aliás, se você, meu irmão espírita, está assistindo isso até agora, primeiro, obrigado, segundo, leia Tambores de Angola, Robson Pinheiro, talvez te abra um pouco a cabeça, sobre como funciona o trabalho no astral, porque a confusão está só lá, aqui, não existe confusão nenhuma, tá, só para a gente não alongar muito mais esse vídeo, que já está, indo longe, a Silvana, embora ela ouvisse, ela psicografasse, como eu disse, a psicografia manual, ela, quando ela vestiu branco, ela entrou no desenvolvimento, e na cabeça dela, ela falou, meu, eu nunca vou, não é para mim isso, porque eu não, eu não sinto nada, eu não nada, eu não incorporo nada, não vou incorporar nada, e as primeiras sessões de desenvolvimento dela, ela saiu, até se sentindo um pouco mal, de ficar girando, no nosso terreiro, o desenvolvimento é com o médium girando, tá, se o teu é parado, enfim, não importa, tem várias formas para desenvolver, mas era girando, tal, e ela achava que não ia, meu, eu prefiro ficar de branco, mas eu vou ficar ali ajudando, eu vou ficar ali quietinha, tal, bom, e foi assim também, é isso que eu senti, do coração acelerado, foi só a primeira vez que eu fui, parecia que estava assim, que eles queriam chamar minha atenção, e sabendo que eu sou curiosa, que eu ia ler sobre isso, que eu não ia ficar por isso mesmo, eu comecei a estudar, pronto, conseguiram que eles queriam, né, era isso, ponto, acabou, aí eu não sentia mais nada, tanto é que daí, tá bom, vamos vestir o branco, legal, eu ia aí, ficava lá girando, né, falava, meu, o que que tá acontecendo, eu não sentia mais nada, aí foi progressivo, né, depois de uns, cinco meses, eu acho que eu já estava, na gira, é que eu comecei a sentir, a vibração do meu caboclo, que eu comecei a sentir, alguma coisa, depois de um tempo, eu incorporei a primeira vez, aí foi, mas isso é um fato engraçado, que foi a primeira vez que eu fui, que parecia que era pra abrir meu olho, pra falar, minha filha, esse que é seu caminho, ó, vai aqui, e também no espiritismo, eu também, eu psicografava tal, só que eu só sentia, é, essa, essa vontade, assim, de escrever, essas coisas, na sessão, então, meus irmãos, vamos começar, é isso, acabou, na minha casa, em outro lugar, eu nunca ouvia nada, eu não via nada, não acontecia nada comigo, e nem sempre eu conseguia, por conta disso que eu falei, que, se tinha alguma interferência, da pessoa que estava do meu lado, já, já era, eu já ficava prestando atenção lá, e não conseguia continuar, já hoje, quem via a Silvana, a espírita, vê hoje, uma Silvana, manifestada, com um caboclo de algum maravilhoso, vê hoje, a Silvana, incorporar, uma pombagira, e falar, que nunca sentiu, uma sensação, de empoderamento feminino, maior, do que naquele dia, que, você consegue entender, que pombagira, não é prostituta, e Exu, não é assassino, bandido, ladrão, né, então, quando você compreende isso, tudo só aconteceu, porque ela se permitiu, então, quando viveu, aliás, diga-se de passagem, Silvana hoje, já é, bolou com santo, então, o negócio é louco, brincadeiras à parte, e, então assim, ela se permitiu vivenciar, se permitiu aprender, e, mergulhou de cabeça, numa religião, que é apaixonante, e, tá aí, né, se arrepende da troca, Su? Não, de jeito nenhum, mesmo porque, não vejo, não é uma troca, isso, perfeito, tá agregando, né, agregou conhecimento, assim, nada nos impede, inclusive, os irmãos espíritas, que eram do centro, que ela frequentava, alguns já foram lá, no nosso terreiro, já conversaram com as entidades, a própria dirigente, já foi lá, bater um papo com a gente, também, a gente já interagiu, e no final, foi ótimo, e está sendo ótimo, porque a gente, busca levar, esse conhecimento, para os irmãos espíritas, aqueles que se permitem aprender, e, consequentemente, nós também aprendemos, porque, meu Deus, como tem coisa maravilhosa, no espiritismo, para a gente aprender também, é, sim, e outra, as pessoas, que trabalhavam comigo, no centro espírita, até hoje, eles estão lá, os meus pais, continuam lá, enfim, ficou uma grande amizade, eles frequentam a nossa casa, normal, vida continua, só veio agregar mesmo, somar. Su, quer fazer algum comentário final? Não. Encerra aí, então. Então, eu espero, que eu tenha esclarecido, todas as dúvidas, que você ficou curioso, enfim, o fato é esse, se eu esquecer de falar alguma coisa, põe nos comentários, que a gente responde. Adorei. Meus irmãos, é isso, o vídeo, esse está sendo o vídeo mais longo, que a gente fez até agora, no sentido de, de mostrar mesmo, que no fundo, só quem faz a diferença, somos nós aqui, os encarnados, os desencarnados, trabalham em parceria, em harmonia, e assim, lá funciona, no astral, as coisas funcionam, e é aqui que a gente gosta de complicar. Então, vamos montar. Rápido, desculpa. Tem também um outro centro, que eu não trabalhava, mas que eu frequentava muito, e lá tinha, uma, uma mentora, que era a vovó Madalena. Uma preta velha. É. Mas eles não falam preta velha, né, eles só falam vovó Madalena, ok, está valendo. e eu também nunca tinha ligado na minha pessoa. Gente, o Perseverança, um dos maiores centros espíritas de São Paulo, ele tem um trabalho umbandista, num terreiro chamado Estrela da Guia. Estrela da Paz. Estrela da Paz. Então, assim, chegou lá, o espiritismo não resolveu, não te ajudou, eles te encaminham para o Estrela da Paz. Tá? Mas, enfim, o resumo é esse, bola pra frente, vamos tudo fazer macumba, todo mundo umbandista. Gostou do vídeo? E é novo, o primeiro vídeo que você assiste? Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, se der, deixa nos comentários a tua opinião, é muito importante para a gente, norteia o nosso trabalho. Também fica aqui o meu convite para conhecerem a plataforma de ensino à distância da gente, que é a www.psuead.com.br, curso incrível, maravilhoso, de umbanda em casa, muito pertinente aqui com o nosso assunto, que os irmãos espíritas, eles fazem o evangelho no lar, por que nós também não podemos ter um culto aos orixás, às entidades, em casa sem manifestação mediônica? É sobre isso que fala esse curso. Então, entra lá, vai estar no, o link vai estar na descrição desse vídeo, entra lá, se permite ver um pouquinho como é que funciona, se permite fazer esse curso, foi inteirinho desenvolvido pelo Beto Angelico, ele está maravilhoso, e assim, quem conhece o Beto, sabe que o cara é um crânio, assim, eu fico feliz, cada vez que eu converso com ele, que alguma coisa eu absorvo, toda vez, então se permitam, conhecer um pouquinho mais desse curso, vai estar lá na descrição do vídeo também, o terreiro que a gente trabalha, o nosso e-mail, o nosso Instagram, a nossa página no Facebook, agora aqui atrás, e para quem não sabe, eu estou com o carro parado, há muito tempo, porque a gente já chegou em casa, mas eu parei aqui fora, para a gente poder conversar, e por isso que apareceu, e por isso que ele acordou, porque parou o carro, apareceu o ser humaninho aí, o João Pedro, então dá um tchau filho, ele não falou, mas ele pensou, meus irmãos, muito obrigado por estarem com a gente até agora, meu axé, meu saravá, um grande, grande abraço, e gratidão eterna, e tremenda a todos vocês, Su, dá um tchau, tchau gente, eu estou viajando, um abraço, meus irmãos, tchau tchau,